Nós vamos conhecer hoje mais um sabor especial preparado para a Chinec Fest. E é realmente para deixar você com aquele gosto, para ir até o dia 24 de agosto. No Expo Centro Edmundo Dobra, vá bem do ladinho do Centro Eventos, porque todos esses sabores que ele está mostrando dia após dia, estarão lá para você poder experimentar, escolher os seus melhores, os preferidos. Que tal um Chinec então de pêssego com nata? Hum, parece delicioso, não é? O Micael Mello, continua aí a sua difícil tarefa de passar pelas padarias que fazem parte dessa grande festa. Eu sigo na minha missão super difícil de visitar todas as panificadoras que fazem parte da Chinec Fest. Hoje eu estou aqui no bairro Bom Retiro, zona norte de Joinville, na Aba House. Acabou de sair uma fornada quentinha e muito cheirosa de Chinecs. Só que o Chinec, que vai fazer parte da festa, o especial, ainda não está pronto. Por isso que eu vou lá para a cozinha preparar para vocês. Já estou aqui na cozinha para fazer o nosso Chinec. Nesse caso aqui, os ingredientes principais são o pêssego em calda e a nata batida. Depois eles vão se misturar no ingrediente muito mais especial. Mas bora lá colocar a mão na massa e fazer esse Chinec para a gente experimentar depois. Chinec pronto! Agora eu quero saber se as pessoas vão gostar desse sabor. Pelo jeito a família aqui já quer experimentar. Mas vou deixar vocês esperando mais um pouquinho. Por quê? Primeiro você, ó. Vou deixar você pegar aqui. Ó, a gente está gravando reportagem sobre a Chinec Fest, os novos sabores especiais. Esse aqui é de pêssego com nata. Prova para a gente ver. Saboroso! Muito gostoso então? Excelente! Ó, o pai vai pegar o pedaço maior, né pai? Maior, fiquei com vontade de comer aqui. Agora esse tem aqui, é muito bom. Bora lá então. O que você achou? Maravilhoso, muito bom. Realmente é delicioso. Estou junto com a Silene, proprietária aqui da Abahouse. Estamos com os Chinecs na nossa frente e também os ingredientes. Queria te perguntar, como que foi que vocês chegaram a esse sabor? A gente lançou o desafio na produção, nos grupos da produção, do atendimento. Lançamos aí, pedimos alguns sabores. E o sabor que mais agradou é o sabor pêssego com nata. Que é uma combinação muito saborosa, refrescante. A nata é da culinária alemã, né? O pêssego é uma fruta tropical nossa aqui, bem conhecida, super saborosa. Antes de experimentar, vou te convidar para fazer um brinde de Chinecs. Opa! Ó, a gente vai brindar os nossos Chinecs. Espera aí aqui, ó. Brindamos. Certo, agora eu e você vamos experimentar. Vamos comer então. Vamos lá. O que mais me chama a atenção? Ele é super cremoso. E essa mistura do creme suave com pêssego combina perfeitamente junto com essa massinha. Muito bom. E esse aqui que acabou de sair do forno, melhor ainda. Com a farofa crocante. Vou dar uma nota, tá? Nota mil aqui. Tá muito bom. Muito gostoso. Aprovadíssimo. Vou dar mais uma mordida. Eu vou finalizar a matéria com a boca cheia mesmo. E fazer o convite para a galera que está nos assistindo para conferir esse sabor só na Chinec Fest agora, né? Só na Chinec Fest. Então vamos finalizar nosso brinde agora de café. E até a Chinec Fest. Fica o convite. Para variar, Micael Melo, degustando em suas pautas. E neste caso, a cada dia que passa, ele chega na redação, depois que ele grava e diz, gente, o sabor incrível. E pêssego aí com nata não é diferente. Ele falou que está delicioso demais. E dá até aquela vontade, né? A gente olhando ali, de já preparar um cafezinho e colocar um Chinec desse tão especial para ser a companhia. Mas é ainda o segundo sabor especial. Faltam seis. Então vem muito mais por aí. O Micael vai percorrer todas as padarias que participam da Chinec Fest. Todas fazem parte da Câmara Setorial, né? Das panificadoras da CDL Joinville. E ó, só reforçando, dia 24 de agosto é o nosso encontro marcado no Expo Centro, bem do ladinho do Centro Eventos Karl Hansen, para a Chinec Fest e uma edição especial do BG nos bairros. Então, além das delícias, muitos serviços gratuitos e animação, é claro.